Olá pessoal, aqui quem está falando é o André Sugai e hoje vou dar uma dica para vocês relacionada a ferramenta Gradiente. Bom, quem utiliza essa ferramenta sabe que você tem alguns modos de Gradiente aqui em cima na barra de opções da ferramenta que vão do Linear para o Radial, o Angle, o Reflected e o Diamond. Bom, cada um deles gera um efeito diferente no documento de vocês, mas o que eu vou ensinar hoje para vocês é selecionar esses modos de Gradiente sem ter que usar o mouse. Bom, se você tiver com a ferramenta Gradiente selecionada, basta você pressionar os colchetes, tem o direito e o esquerdo e aí você navega entre os modos de Gradiente para você aplicar aí no seu documento. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal!